Daniel Landi de São Paulo, São José dos Campos, desculpa. Fala tio Chico, boa noite mano. Então, essa pergunta do Lima aí passou bem perto do que eu tava querendo saber em relação a consumo na estrada. Porque assim, na minha cidade aqui, tem vários trajetos que a gente tem que fazer que é muito mais fácil fazer pegando a rodovia, que é daqui a 90 km por hora mais ou menos. 90, 100. E se você pega uma 150, por exemplo, e põe a 90, 100, ela vai consumir mais do que uma 250, 90, 100, não vai? Mas que eu tô pensando assim, que vale a pena, né? Uma moto com mais cilindrada, pra pegar mais ou menos nessa velocidade na rodovia, fazer esse trajeto meio misto assim, estrada-cidade. Ou então, uma moto mais de baixa cilindrada mesmo, como uma 150. Aí eu tava pensando também em relação, por exemplo, às 350 da Royal, né? Se valeria a pena, em relação à economia de combustível, se eu for comparar com uma 150, por exemplo. Uma FZ15 da vida. Abraço. Bom, vamos lá, Daniel. Lembrando a você que moto de 300 cilindradas é baixa cilindrada também, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer. Muitas pessoas, elas acabam falando que é melhor pegar 150, pegar rodovia, porque é mais econômica, porque é melhor. Não é, tá? Pra quem pega rodovia, muitas pessoas, elas moram numa cidade, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Ou pessoas que moram na capital, ou trabalham na capital e moram no interior, ou moram... Trabalham na capital, moram no interior, moram no interior e trabalham na capital. E precisam pegar a via expressa, ou um pedaço de rodovia, 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, ida, né? 40 quilômetros no total, no máximo aí. Muitas dessas pessoas, às vezes, não têm condição de pegar uma moto de maior cilindrada, 250, 300, tudo bem. E vão com suas motos de 150, às vezes até 125. É uma questão de não ter condições. Mas o que é o ideal? O ideal é ter uma moto de, no mínimo, 20 cavalos. Isso porque você vai enfrentar uma parte de rodovia que tem carreta, tem carro, tem alta velocidade. Alta velocidade. Eu sei que quando você chega num fluxo mais próximo do anel rodoviário de uma grande cidade, a velocidade diminui, né? Porque tem muito engarrafamento, isso é normal. Mas, em tese, na rodovia, muita velocidade, veículos pesados e carros em alta velocidade. Então, o ideal pra você ter uma economia de combustível, pra quem usa, dessa forma, uso misto, rodovia e meio urbano, é ter uma moto com, no mínimo, 20 cavalos. A Crosser, a FZ-15, Factor 150, Fazer 150, são 12 cavalos. 12, é muito pouco. E eu estou cravando todas as pessoas que eu conheço, que eu já ouvi falar, e que eu tenho moto de 150 cilindradas, 175, desculpa, mas com 14 e pouco cavalo, 14 cavalos e pouquinho, que é uma SHI 175. Então, assim, essas motos, elas têm limitação na rodovia. E é isso. Por mais que você... Ah, mas o Chico, você sempre fala da relação peso-potência. Mas, ainda assim, são motos estritamente urbanas, pra você rodar numa velocidade máxima de 80, com picos de velocidade máxima de 80. Mas qual é a média de velocidade de uma cidade? 40 km por hora. Média. Média. Às vezes, 35. Média. Quando você só usa na cidade. Então, por isso que essas motos existem. Então, tem gente que insiste em colocar essas motos na rodovia. Ou por força maior, porque não tem condição. E tá tudo certo, tá, gente? A maioria das pessoas não tem dinheiro mesmo, não tem condição. E outras, por teimosia, por ignorância. Ah, porque minha moto dá pau na Renabusa. 150 cilindradas. Ao invés do cabra chegar e pensar assim, fazer a conta. Bom, eu vou usar na rodovia e na cidade, eu vou pegar uma 250 de 21 cavalos. Como a FZ25, a Lander, que tem uma boa relação peso-potência. Uma CB250F, uma CB300F, uma XRE300. São motos excelentes pra essa proposta. Porque quando você vai pra rodovia, você precisa alcançar maiores velocidades e maior segurança pra ultrapassagem. Mesmo que seja pista duplicada. Ela vai lhe atender. Ela vai lhe dar essa economia. E o custo-benefício surge. Principalmente pra quem trabalha em cima das duas rodas. Isso é conta. Normal. Agora, quando você vai pra uma Royal, uma Meteora 350, uma Classic 350. São motos que tem 20 cavalos e tem uma relação peso-potência ruim. São motos que pesam 200 quilos. Então, quando você vai pra uma rodovia, elas vão chegar a no máximo 120 e esgoelando. Qual é a velocidade tranquila que você chega nelas? 110. Tranquilo. Passou disso, ela começa a se tremer toda. E aí você perde. Quando você passa... Essas motos, elas... Eu tô falando da Meteora e da Classic. Eu tenho a Classic. Quando você passa de 80, ela já começa a consumir. É estranho. Ela já começa a ter um consumo muito alto. Passou de 80, 100, 110, 120. Esquece. Não tem um consumo bom. Então, dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer o deslocamento. Você mora numa cidade da região metropolitana. Dá pra pegar uma Classic, uma Meteora. Claro que dá. Mas você vai ter que ficar ali nos 100 km por hora. 110. Ainda assim, você vai ter um consumo aí de 30. Com essas motos. 30 km por litro. Tá? Com a Lander, uma Phase, uma CB250, uma XRE. Você vai ter uns 35. Entendeu? É muito parecido. Mas ainda assim, você vai ter um consumo melhor. Tem gente que consegue fazer até mais. Dependendo do peso da pessoa. Tá? Então, eu preciso deixar bem claro isso pras pessoas. Que foi basicamente o que o Lima falou na outra oportunidade. Ele tinha uma moto de menor cilindrada. 150, eu acho. E ele é um cara alto e pesado. E ele foi pra uma 250. E ele pega trecho de região metropolitana. Pega rodovia. Então, ele viu muito mais custo-benefício pra ele. Mais economia de combustível. Por quê? Porque a moto exige menos. Ele não tem que enrolar tanto cabo assim pra ele poder chegar ao destino. Visto que ele pega a rodovia. Então, pra alguns casos, ter uma moto de 20 cavalos acima. Pra fazer motofrete, entrega, trabalhar. Ou até mesmo se deslocar. É muito melhor do que ter uma moto de 150 cilindradas. Tchau. 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 Obrigado.